Oi, bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo de o que? Coleção de maquiagem, hoje pós. Vou começar mostrando pra vocês meus pós compactos e depois eu vou pros pós soltos. Vou contar se eu gosto, se eu não gosto, se eu vou passar pra frente, se eu não vou passar pra frente e se eu não passar ou por que que eu não passar. Eu tô com bastante aqui, inclusive, essa aqui é a minha caixinha oficial dos pós, contudo, entretanto, todavia, eu tenho alguns que estão aqui na parte de fora, que são os pós que estão na minha penteadeira cápsula. Hoje eu tenho bastante pó, quero dar uma minimizada nisso, mas eu tenho bastante pó aqui que eu comprei pra gravar vídeo de uma marca com a make. E esses pós são relativamente novos na minha coleção, ou seja, eu não usei eles tempo suficiente. Então eu quero usar um pouco mais antes de passá-los pra frente pra ver se eu vou gostar, se eu não vou, se vale a pena a indicação, beleza? Vamos começar com os pós compactos e eu vou começar pelo meu favorito da vida, que é o da Marina Smith para a área dos olhos, é o amarelão, pó para cinta corretivo. Esse aqui é um daqueles, assim, que eu espero estar acabando pra eu comprar, ele não é tão barato, vem pouco produto comparado com outras marcas, mas assim, ele é o que faz realmente toda a diferença pra essa região abaixo dos olhos, a região das olhinhas. Depois dele, um que faz toda a diferença pra mim pra essa região é da RK By Kiss, da linha Retoque Nunca Mais, o tom banana. E o que que acontece? Ele é mais barato do que o da Marina, vem mais produto, só que o tom dele de amarelo é diferente, vocês notem que ele é mais claro, mas assim, textura e luminosidade, ele é pra mim o que chega mais próximo do de Marina, tá? Daí eu vou mostrar outros dois que eu tenho aqui, que são da Vult. Eu tenho o tom 04, que vocês sabem que eu estou tentando terminar, e eu tenho o translúcido, que é o meu favorito da marca. O 04, ele é um tom próximo mais da minha pele. Hoje eu não gosto tanto de pós compactos do tom da pele, eu sinto que os pós translúcidos soltos são bem melhores pra selar a pele, e aí depois eu só varro com o translúcido da Vult, mas ultimamente eu tenho feito um blend, tá? De pós. Eu sempre passo o pós solto por baixo pra fixar mais, selar realmente. Depois eu venho com o compacto, principalmente se o pós solto for daqueles que deixam o tom da pele um pouquinho esbranquiçado, um pouquinho acinzentado, eu passo desse pra poder dar uma uniformizada. E depois eu varro tudo com o meu translúcido da Vult, porque sim, ele vai fazer a pele segurar bem mais, ele não adiciona a colher perfeito. Inclusive eu tenho um backup desse daqui. Daí de pós compactos eu tenho ainda esse da Max Love, que eu já testei com vocês, é o tom 29. Gostei da textura dele, achei ele fininho, achei que a cor também fica bacana no meu tom de pele. Não adiciona tanta cor, então a cor fica bacaníssima. E esse daqui eu não comprei, eu ganhei de brinde. Daí eu tenho o da linha Capricho de Oboticário, esse aqui é o tom médio. E esse daqui foi um dos que eu comprei, tá? Pra poder fazer vídeo. Já usei em vídeo com vocês, então eu quero testar mais. Daí eu tenho o da Bruna Tavares, que é o Banana. E esse daqui é um pó que pra mim não deu tão certo, porque ele é claro demais. Então ele adiciona cor, só que ele fica muito esbranquiçado pro meu tom de pele. Tá? Contanto é um ótimo pó, porque ele é muito resistente à água. E esse daqui é um daqueles que eu deixo aqui mais pela coleção. Uso, vocês sempre veem nas cápsulas, mas esse não é um pó que, nossa, me deixa muito feliz quando eu uso. É daquele pó que quando acabar eu não recompro mais. Daí, também pra fazer vídeo, eu comprei o da Natura Faces, esse aqui é o Castanho 22. Usei ele já no vídeo que saiu aí de make com Natura, ele adiciona bastante cor, tá? Outro que adiciona cor é o da Dalla, esse daqui é o Tom 7. Ele é um tonzinho um pouco alaranjado, mas ainda assim eu consigo usar, tá? É outro também que eu preciso usar mais pra ver se fica ou se eu dispenso. E ainda de pó compacto, eu tenho o Smooth da Mahave, que é muito bom, gente. Esse aqui é o C4, ele fica ótimo. Apesar de parecer clarinho aí pra vocês, ele fica ótimo na minha pele, tá? Muito bom esse pó da Mahave, muito bom mesmo. Fica de indicação pra quem quer um pó compacto bom. Eu indico muito o da Vult, indico muito o da Mahave, desses que tem cor, tá? Pra vocês. E o da Bruna, pra quem quiser comprar o seu tom de pele, realmente, a sua cor de pele, eu indico também. Porque ele é muito resistente à água, a suor. Muito bom. Sela muito bem a pele. Daí, vamos pros pós soltos, né? E eu vou começar falando do Diluizance, que é o meu favorito da vida. O HD, pra mim, nenhum bate esse pó. Ele, pra mim, tá no supra-sumo dos pós. Ah, mas estoura no flash. Meu amor, não uso flash. Eu não uso flash na minha vida, no meu dia a dia. Então, dá pra usar tranquilamente. Porque ele suga a oleosidade de uma maneira. Ele deixa a minha pele tão linda. Faz a minha base e minha maquiagem durar tão mais do que todos os outros que eu tenho aqui. Que esse daqui, sempre vou encontrar pra recomprar ou recompro, tá? Outro que me surpreendeu bastante, eu gostei muito, é o Fuse de Ruby Rose, tá? Esse aqui é a cor translúcido. Ele já tem um tom banana, mas eu gosto do translúcido. É bem fino e também auxilia muito aí a segurar a oleosidade da minha pele. Um que eu tenho dois, mas eu só conto como um, é esse Satsun Powder da Visela. Por quê? Porque esse tom 3 aqui, eu uso ele quando eu quero bronzear a minha pele. Como um bronze, né? Nem como eu quero bronzear a minha pele. Eu uso ele como um bronze, é porque ele fica muito escuro na minha pele e ele adiciona cor. Já a cor 2 fica incrível, é o que eu tô usando hoje. Ele é sensacional, tá? Ele tem partículas de brilho, então ele deixa a pele mais iluminada. Gosto bastante. Daí, a gente vai para o Matte Tote da Ruby Rose, o Lose Powder na cor banana. Que esse pó é horrível, você sabe que eu não gosto, tá? Eu não gosto de falar desse tipo de produto, mas é um produto que não dá certo, gente. Se você tem pele oleosa, espere que esse produto vá auxiliar no controle da sua oleosidade, vai manter a sua pele selada, com controle da oleosidade. Esse produto aqui não vai. Então, por isso que eu não gosto dele, é um produto que eu quero acabar e depois que eu acabar, esse daqui eu não compro e esse daqui eu não indico também, tá? Tenho ainda aqui o da Bruna Malheiros, tá? O pó translúcido do Face Powder, que é muito bom também. Não é o meu favorito, assim, das blogueiras, mas é muito bom. Das blogueiras que eu tenho aqui nessa linha de pó solto, o meu favorito é o de boca rosa. Mas esse daqui é tão bom quanto, tá? É muito bom. Daí, pra área dos olhos, eu ainda tenho o Eye Powder da Vizela, que foi o único pózinho solto que eu gostei pra usar na região das olheiras, abaixo dos olhos, pra selar o corretivo. Só o da Vizela. Todos os meus outros pós soltos eu uso pra selar o restante da minha pele. E falando em pó solto pra selar a pele, eu tenho esse minizinho aqui que eu ganhei de brinde em uma comprinha, tá? Que é o Transluxo da linha Tote Me de Mislari. Gostei, mas preciso usar mais, porque eu usei ele bem pouco ainda. É um dos mais novos aí da minha coleção, então preciso usar mais, tá? Daí eu tenho o meu único importado maravilhoso, é o de Laura Messier, muito bom, já favoritei várias vezes. Tem uma ótima tecnologia, sim, tipo, vale todo o valor que se paga. E por mais que seja miniatura, meu amor, esse aqui vai durar horrores, porque eu tenho tanto produto que eu vivo fazendo rodízio, vocês sabem, então demora pra acabar. Então eu não me arrependo de ter comprado a miniatura pelo preço que ele é, e pelo tanto que, tipo, vale o custo-benefício, já que eu tenho muitos outros produtos e faço rodízio desses outros produtos, tá? Daí a gente falou nela, vamos falar do pó de boca rosa. Esse daqui é o Tomar Morium, ele não é um pó totalmente branco, ele é um pó que ele tá ali pra um begezinho, é muito bom, segura bastante a oleosidade, combinado com os produtos da marca, então, tipo, dá um up, tipo, sensacional. Então, muito bom, fica de indicação pra vocês. Do mundo dos baratinhos, o meu segundo favorito hoje é o translúcido da Playboy, que é aí o número 1 de muita gente, ele pra mim é o número 2, mas ele é muito bom. Hoje o que eu tenho é a cor 3, é a minha cor que fica incrível, perfeita. E por último, mas não menos importante, os meus dois de mais vaidosa, tá? Os Lose Powders, e eu preciso falar que eu tenho o Banana, que eu não gosto, estou na luta pra finalizar, e tenho o Translúcido Rosado, que orna demais com a minha pele, que auxilia no controle da oleosidade super. E, assim, como ele é mais caro do que o da Playboy, ele tá em terceiro lugar, mas, assim, tipo, ele é tão incrível quanto, então, eu acho que ele ocupa o segundo lugar junto com o da Playboy, ali, e ele tem um preço muito bom. Ah, acabei de derrubar, acabei de fazer caquinha, deixa eu ver como foi que ficou a situação aqui. E preciso dizer que o quê? Que eu amo a RK By Kiss, porque a embalagem é tão boa, que a embalagem não danificou, e o meu pó continua intacto. Vocês entendem isso? Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa, tá? É isso, esses são todos os meus pós, assim, os que eu amo, e os que eu não amo tanto. Hoje, tem algum pó que eu queira muito? Eu acho que não, hoje eu tô bem satisfeita com os que eu tenho. Como eu disse, eu tenho comprado alguns pra fazer vídeos de marcas e tudo mais, mas, assim, não é uma coisa que, nossa, eu precise, nossa, vai ter um super lançamento e eu quero bastante. Talvez, se a Bruna Tavares lançasse pó solto, eu compraria, porque vocês sabem, né, que eu amo os produtos da Bruna e gosto muito de testar. E um que todo mundo fala, mas que, assim, enquanto eu não terminar com uma quantidade razoável de produtos que eu tenho aqui, eu não vou adquirir, é o de Lu Ferraz, tá? Todo mundo diz que é muito, muito bom. Então, assim, seriam esses dois pós apenas. Do mundo dos baratinhos, não tem nenhuma, assim, que me apeteça no momento que eu diga, ai, meu Deus, eu preciso pra vida. Não, não tem. Então, é uma coisa que, por ora, se vocês me verem comprando, vai ser simplesmente, realmente, pra fazer vídeos de marcas pra vocês. Fora isso, é uma coisa, realmente, que eu não tenho necessidade. Quanto aos que eu adquiri recentemente pra fazer esses vídeos de uma marca, uma make, eu vou testar um pouco mais, eles estão super na validade, com validade bem mais pra frente. Se eu ver que, realmente, não vai rolar, eu vou desapegar com toda certeza. Vocês sabem que eu sou muito fácil pra desapegar de produtos que não vão certo pra mim. Então, depois que eu testar um pouco mais esses produtos, com certeza, eu vou estar passando pra frente, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, depois desse super acidente que fiquei com o coração na mão, que eu achei que um dos meus pós favoritos para a região dos olhos ia, tipo, tá todo esfarelado, mas a marca é tão boa que fez uma embalagem top com produto top que não esfarela, assim, do nada. E aí, preciso que você comente aqui embaixo pra mim, qual o seu pó favorito da vida? Deixa aí nos comentários que eu já estou querendo saber. Se tem um pó que você usa e que você precisa conhecer, também deixa aí embaixo nos comentários que, quem sabe, eu não posso estar conhecendo futuramente, tá bom? Agora a Isa tá indo e ela vai te deixar o quê? Nos braços do nosso Senhor Jesus. Que ele lhe cuide muito, que ele cuide bastante de você, que ele cuide do seu coração, dos seus anseios, das suas necessidades, tá bom? Eu creio e espero também que você creia pra que a misericórdia do Senhor, ela chegue na sua vida. Um super, hiper, mega, big beijo, espero no vídeo de amanhã, estamos tendo Isa todo dia, então deixa o joinha e compartilha esse vídeo com a amiga que adora ver coleção de maquiagem. Já saiu, inclusive, o quê? Corretivo, já saiu base, já saiu primer, então corre pra ver os outros vídeos que estão linkados aqui na descrição desse vídeo. Agora sim, eu tô indo. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau!